E do pitão para de intrigar, sei que você vai voltar então Ai, que saudade da danada Daquela mina da rua de trás do casa Ai, que saudade da danada E todo dia ela só vai ver na sentada Ai, que saudade da danada Daquela mina da rua de trás do casa Ai, que saudade da danada E todo dia ela só vai ver na sentada